E vamos para as escalações das duas equipes, começando pelo Minas, do técnico Perifuentes. Anderson, Luiz, Ferro, Maia e Renato, a formação inicial do técnico Perifuentes. O Minas, definido e escalado, jogando no seu ginásio. Para enfrentar o Foz Cataratas, líder do grupo C, com o Henrique, William Mineiro, Churrasco, Neto e Cauê. O técnico é o João Carlos Barbosa, popular banana. E nós com o uniforme branco, Foz Cataratas de uniforme azul escuro, autoriza o árbitro, está valendo. É a Liga Nacional de Futsal, o melhor futsal do mundo, e você acompanha aqui na LNF TV e também na TVN Esportes. Leozinho, na perna esquerda, tem a opção do passe por dentro, saiu do gol Henrique para fazer a defesa, já puxa contra-ataque. Três contra dois, viu bem o passe, está lá dentro. Gol! Gabriel, é do Foz Cataratas! Contra-ataque rápido, rápido, rápido. O Henrique fechou o cruzamento, colocou no chão e falou, vamos para o jogo. Puxou o contra-ataque, três contra dois. Assistência do goleiro Henrique. E o Gabriel bateu de chapa para o fundo do gol. Aos 12 do primeiro tempo no relógio. Abre o placar, Foz Cataratas. Gabriel, com assistência do goleiro Henrique. Está demais, Henrique. Gabriel, 1x0 para o Foz, Fabinho. Do Neto, acabou errando o alvo. Olha o William Mineiro, deu o passe para o próprio companheiro, não! Gol! O ferro é do Minas! Com assistência do inimigo. Lançamento rápido do Anderson. O William Mineiro tentou o corte e acabou quebrando o goleiro Henrique. Ficou totalmente fora da jogada o goleiro Henrique. E aí o ferro só deu a chapa para o fundo do gol. O Minas empata contra-ataque armado pelo Anderson. Corte do William Mineiro. Foi tentar ajudar e atrapalhou o Henrique. E o ferro só bateu para o gol vazio. Tudo igual. Minas 1, Foz também 1, Fabinho. Aí é de quebrar a cabeça, né? Vai mudando os jogadores. O João Carlos Barbosa, o banana. Bom passe na paralela para o William Mineiro. Que corte espetacular! Para fazer um golaço, foi para o chão. Segue o jogo, a arbitragem não marca nada na chegada do Vitor. Que lance espetacular de habilidade. Essa aí é para ver e rever. Que corte! Olha! Já vai! Está cedo, calma, ferro. Já foi. Lindo drible, lindo drible do William Mineiro. Camisa 8 contra a camisa 8. Está pedindo para subir nessa bola, para quê? Porque não entra no... Não é que a equipe recuou, não. Ela deu uma descida, mas tem que colocar o pé. A banana está cobrando isso. Deu para as cidades direitinho. Gabriel está de volta em quadra. Fez o gol. Olha a batida do Renato! Gol! Renato! É... Do Minas! Centro avante tem que estar lá dentro. Não tem jeito. Se fingiu de quem não queria nada. Movimentação na bola parada. O Renato se jogou. De chapa para o fundo do gol. Renato, centro avante, né? Pivô na posição de pivô. Escanteio bem batido rapidamente. O Renato meteu a chapa, põe lá dentro. Agora o Minas tem dois. E o Foz Cataratas tem um. Mais uma movimentação. Renato rolou para trás, para fora! Chute perigosíssimo do Ferro. Olha essa jogada do Renato. E o bico do Ferro passou muito perto. Que jogada rápida, ensaiada do Minas. E os bancos também. Autoriza o árbitro. Está valendo o segundo tempo. Minas Tênis Clube e Foz Cataratas. É a Liga Nacional de Futsal. Décima segunda semana para você. Ligado na tela da LMF TV e da TVN Esportes. William Mineiro. Marcação dupla. Perdeu essa bola para o Ribeiro. Conseguiu retomar uma vez mais o William Mineiro. Contra-ataque rápido. Está na cara do gol para fazer. Pegou o Anderson. Chute do Cauê. Fechou o ângulo o Anderson. E evitou. Gol de empate do Foz Cataratas. Contra-ataque rápido. Passe do William Mineiro. Finalização do Cauê e o Anderson. Trabalha a Leozinho. Passe na paralela. Tirou bem em cima da marcação. O Lucas Henrique. Na sobra Henrique. Duas defesas espetaculares. Contra-ataque do Foz. Fernandinho. Deu uma penteada. Foi para o chão. Desarme do Luiz. Vem para o contra-ataque o Minas. Luiz. Ajeitou. Bateu. Essa bola fica viva ainda dentro da grande área. Que jogo espetacular. Não dá nem para piscar, Fabinho. Exatamente. É o Laika. Mas o Balen não estava conseguindo neutralizar isso com a posse de bola do Henrique. E agora com a posse de bola da equipe do Minas, que é rápida, nessa transição. Com a bola para frente. Com a bola que chega na frente do pivô. Orientação. Faz o lançamento para o Renato. Lindo domínio do pivô. Gira em cima da marcação. Calção puxado. Bom passe. O gol. Gol. Maia. É do Minas. Pode puxar o calção do homem que ele faz a jogada mesmo assim. Quase arrancar o calção do Renato. Fez o giro em cima da marcação do Murilo. Deu o passe para o Maia. Ele bateu para o fundo do gol. O Minas abre o terceiro. O Minas abre vantagem. Puxaram o calção do homem. Não tem jeito. Ele deu o passe mesmo assim. O Maia bateu para dentro. Minas 3. Foz. Catarata. 1. Neto. Neto dá aquela balançada no corpo. Fingindo que vai bater de pé esquerdo para a defesa. Sobra. Tira. Espetacular a defesa do Minas. Olha o Neto. Leva muito perigo. Defesaça do Anderson. Defesaça do Anderson e a atenção total da defesa do Minas para atirar o perigo. Bom passe para trás do Henrique. Puxou dois na marcação. Neto gira a bola. Balançou a defesa. Anderson. William Mineiro soltou o bico na bola. E o Anderson voou para fazer a defesa. No detalhe. Fez a ponte. Corajoso o goleiro Anderson. Vai fazendo mudanças. Enquadra o Lyon. Lançou para o ataque. Para fazer. Gol. Gustavo. É do Minas. Lançamento rápido. A rolada do Lyon. O goleiro Anderson mandou direto para o ataque. Na sobra de bola. Girou rápido. Rápido. Bateu de pé direito para o fundo do gol. Gustavo faz o quarto do Minas. Jogada rápida. Lançamento do Anderson. O Henrique saiu de soco. Não achou nada. Sobra. O Gustavo foi para dentro. Comemora o Renato. O trabalho importante dele. Gustavo. Minas. Quatro. Foz Cataratas. Um. A pita. Fim de papo. O Minas vence por quatro a um. De virada. O Gabriel fez o primeiro gol para o Foz Cataratas. E o Minas virou com o Ferro e o Renato. Ainda no primeiro tempo. E o Maia e o Gustavo fecharam o placar. Quatro a um para o Minas, Fabinho.